Solinho Diago Eu tô todo aliado pro Gianni Só pancada seca É pra bater nos paredões, bebê Eu só lamento, viu pai? Se liga aí, ó Cabelo navalhado, tomo tudo na régua Seu cancela é o quê? Eu tô comendo moeda Cabelo navalhado, tomo tudo na régua Sobrancelho é o quê? Eu tô comendo moeda Cabelo navalhado, tomo tudo na régua Sobrancelho é o quê? Eu tô comendo moeda Cabelo navalhado, tomo tudo na régua Sobrancelho é o quê? Eu tô comendo moeda Se liga novinha com o que eu vou te dizer Bora ali, bora Bora ali fazer, bora ali Bora ali, bora Bora ali fazer Bora ali, bora Bora ali fazer, 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 bora ali, bora É em todas as ilhas, todos os bairros Cadê o super caderno? A visita Cabelo navalhado, tô tudo na régua Sobrancelha ok? Tô com minha moeda Cabelo navalhado, tô tudo na régua Sobrancelha ok? Cabelo navalhado, tô tudo na régua Sobrancelha ok? Tô com minha moeda Cabelo navalhado, tô tudo na régua Sobrancelha ok? Tô com minha moeda Se ligue novinha no que eu vou te dizer Bora ali, bora Bora ali fazer, bora ali Eba! Bora ali, bora Bora, bora, bora Bora ali fazer, bora Bora ali fazer Bora ali, bora Bora ali, bora É agora baby, com o dedinho chama ela Vai, bora Vai, vai, vai Bora ali, bora Bora ali com vagabundo, bora, bora É agora sim É caçom Bora ali fazer 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 A 맞os Aняя Vamos lá A gente, vamos lá Beleza Essa tem a opportunities Acho que a minha